Olá, aqui é o Túlio Faria do Dev Plano e hoje com mais uma dica de carreira e até mesmo pessoal aí. Há algum tempo atrás eu fui refletindo sobre algumas coisas que eu fazia e que começaram a me dar muito retorno, tá? A principal delas é que a execução vale mais do que planejamento. Não estou dizendo aqui que a gente não tem que planejar as coisas, porém a execução ela ainda supera às vezes um déficitzinho ou uma falhinha no planejamento. O que eu quero dizer com isso? Muita gente, tem gente que você fala assim, nossa cara, o que você está fazendo? Ah, eu estou planejando a minha empresa. E aí o cara fica masterizando aquilo, ele planeja a empresa dele por muito tempo, mas só que não executa. Então ele tem um planejamento perfeito, mas a execução é falha. E quando a gente tem uma execução falha, não adianta, porque é ela que tira esse projeto da inércia. Porém, se a gente tem o contrário, digamos assim, às vezes a gente não tem um planejamento muito perfeito, mas a execução é animal, então você executa de uma forma muito poderosa, sim, a gente tem resultado. Então uma coisa que eu venho aprendendo muito, uma execução brutal, digamos assim, ou feita com muita vontade, às vezes é melhor do que um planejamento perfeito. E é legal a gente analisar isso, porque imagina o seguinte, se você estivesse numa floresta e a sua única opção de comida seria caçar. Se você só planejasse, planejo, 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 planejo e não executo essa caça, digamos assim, você vai morrer de fome. Então o fato de planejar não vai tirar você de onde você está. Então a execução vai. Então muitas vezes, por exemplo, nesse mesmo cenário da floresta, você não planejou caçar um animal qualquer ali para você se alimentar, mas porém você viu um animal passando à sua frente, do nada você, no espírito de fome, etc, executou e conseguiu caçar esse animal para você se alimentar. Então assim, você não planejou aquilo, mas uma execução fervorosa e feita com garra, com vontade, fez você ter o resultado de ter o que comer. Então muitas vezes em projeto, em tudo, acontece isso. Muitas vezes a gente tem falhas de planejamento, falhas de alguma coisa que você pensou ou deixou escrito para fazer naquele projeto, porém na execução você supera, porque na execução você vai realmente transformar aquilo em uma coisa tangível. Você vai transformar aquilo em algo. Então o planejamento, apesar dele ser um produto final, o próprio planejamento, se você for uma empresa que só planeja as coisas para os outros, o seu produto final, a sua execução é o planejamento. Porém, na grande maioria dos projetos, o planejamento só norteia a execução mesmo que é o importante. E aí vem a segunda dica que eu venho aprendendo muito. Para a gente conseguir planejar, a gente tem que saber executar. Por quê? Como você vai planejar uma coisa se você não conhece do processo? Então eu já trabalhei com muita gente que era gerente de projetos ou qualquer coisa administrativa ou estratégica que não conhecia a execução ou não conhecia tão bem ou não conhecia do negócio. Como que você vai planejar uma execução que você não conhece? Então eu acredito que é muito importante para conseguir ter um planejamento cada vez mais assertivo e cada vez mais realista, vamos dizer assim, a gente tem que saber executar muito bem. Então como que você vai planejar um prazo se você nunca entregou um projeto antes? Então a gente tem que treinar execução que aí sim a gente consegue treinar planejamento. E guardem isso. É muito importante você ter uma execução feita de maneira violenta ou uma execução muito energética, digamos assim, do que necessariamente você ter um planejamento perfeito. O planejamento perfeito não vai fazer você chegar a lugar nenhum se você não executar ele da maneira correta. Então a execução aí ela vale muito a pena e vale muito, né? Então assim, não só vale a pena como vale muito, tá? Pessoal, então reflitam sobre isso. Quanto de você é só planejamento e quanto de você é execução? E sempre pense nisso. Você tem que ter um planejamento, obviamente, a gente não pode fazer as coisas a cegas, mas pensa que sempre que a sua execução, ela que vai trazer alguns insumos que você não tinha colocado no planejamento, tá? Então quando o pessoal planeja uma missão de guerra, por exemplo, o planejamento quase nunca vai dar muito certo. Por quê? No campo de batalha é diferente. Na hora que você está executando, é diferente, tá? Então muda muito o que está no papel do que está na vida real, na prática ali. Eu tinha até um amigo que comentava que o papel aceita tudo, né? Então você pode pôr em uma planilha ou qualquer coisa que você quiser. Você pode pôr em uma planilha que você vai ter uma empresa que fatura um bilhão por mês. Porém, na execução são outros 500, né? Então a execução é um passo muito importante para conseguir realmente alcançar algum objetivo, tá? E eu venho aprendendo muito isso, tá? Tanto no DevPlano quanto nos meus projetos, nos outros projetos meus, né? Então muitas vezes o planejamento não é dos melhores, vamos dizer assim, mas a execução é tão energética, com tanto afinco, que o projeto dá o resultado, tá? Então por muitas vezes a execução está mais precisa do que o planejamento. E obviamente, depois a gente vai retroalimentar o planejamento com essa execução que foi muito bem feita e aí a gente começa cada vez mais a acertar o planejamento, tá? Então a execução com muita força, com muita precisão, vamos dizer assim, ela leva a um planejamento perfeito. Pessoal, essa é a dica de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, clica no sininho para você receber as nossas novidades aí, toda vez que a gente publicar aqui no YouTube. Vai em facebook.com, barra devplano, curte a gente lá, segue e pede para receber os conteúdos primeiro. E não esquece de ir em devplano.com, deixar o seu e-mail lá para a gente mandar sempre as nossas novidades para vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!